O selo é específico para cachaças produzidas por mulheres e foi lançado durante o evento aula show de gastronomia com a chefe Rosilene Campolina, que preparou, é claro, um prato que utiliza como ingrediente a cachaça. A cachaça, ela vai desde a marinada deste frango. Ele é todo marinado na cachaça com um molho, que é o molho Akinali, porque Akinali, nome de uma deusa tailandesa, que eu fiz uma fusão de ingredientes asiáticos, como shoyu, gengibre, lima da pérsia, com os ingredientes regionais. O selo feito por mulheres de Minas cria um novo nicho de mercado e fortalece o papel da mulher na agroindústria mineira. Nós começamos a pensar, olha, se nós temos tantos produtos, particularmente de agricultura familiar, que é um foco muito caro a Emater, vamos aproveitar a Emater para fazer algo a mais. E aí eles tiveram essa feliz ideia de montar um selo, de criar um selo, que vai ser primeiro colocado no produto cachaça e depois ser ampliado para todos os produtos que são da autoria, da construção, da condução de uma mulher mineira. Essa é que é a ideia. E a ideia é incentivar, mostrar que há esse nicho de mercado, de produtos feitos por mulheres, assim como, por exemplo, hoje já existe uma associação de produtoras de café que está se espalhando, que hoje já exporta produtos para outros países. Então a ideia é essa, é fortalecer a produção de cachaças feitas por mulheres e depois expandir para outros produtos também. Se você é daqueles que acha que cachaça é uma bebida exclusivamente masculina, você está muito enganado. Só em Minas, o mercado da cachaça gera 230 mil empregos e movimenta cerca de 1,5 bilhão de reais. A cachaça está sendo cada vez mais procurada pelas mulheres, que agora passam a ser tanto produtoras quanto consumidoras. Está servida? Cida Zurlo produz cachaça há mais de 40 anos no município de Ouro Preto. Ela nos conta que no século XIX, a cachaça era produzida por mulheres e os homens trabalhavam na mineração. Portanto, as primeiras cachaças brasileiras foram produzidas por mulheres. Esse selo da cachaça para as mulheres é sensacional, vai agregar valor, vai dignificar mais ainda, é muito bom. Paladar diferenciado, teor alcoólico menor e não é que a cachaça produzida por mulheres agradou o público feminino? Muito boa, suave, não desce aquela coisa que é mano na garganta, né? Muito boa. Gostei bastante. Saúde! Saúde! Saúde!